Só que o Diogo foi lá na imobiliária, quebrou o pau com a mulher, bateu o pé e conseguiu fazer um contrato de seis meses. Eu desacreditei. Falei, mano, não vai fazer menos de doze. Não vai fazer menos de doze. Conseguiu fazer um contrato de seis. E eu saí com dois meses e meio. Dois meses e meio eu tava saindo fora. Só que assim, o contrato era de seis meses e a ideia principal partiu da gente. Em consenso, todo mundo. Falei, mano, não vou deixar na mão. Não vou deixar na mão. Saí, paguei. Eu saí com dois meses e meio, paguei o terceiro aluguel. Falei, mano, contrato é de seis meses? Vou arcar com seis meses. Eu saí de lá ainda pagando. Só que eu paguei o terceiro mês e meu calção tava lá. E tava apertado. Tinha acabado de pegar o carro, deu uma apertada. Aí eu falei, é, Diogo, vamos fazer o seguinte, mano. Tem como vocês iam abatendo aí esses três meses restantes? Abate do meu calção quando eu for pegar com seis meses. Bateu seis meses, se vocês quiserem entregar a casa ou continuar aí é com vocês. Já era. Aí certo. Aí ele aceitou numa boa. Paguei o terceiro aluguel e não paguei mais. Falei, você abate os três restantes meses aí do meu calção. Não tem problema. Não vou deixar na mão, mano. Seis meses vai ficar aí. O contrato foi seis meses, a ideia partiu de mim também. Então é isso. Já era, você foi justo. Sim, sim. Foi justo, foi homem. Sim, não dá pra deixar na mão. Igual teve o outro lá que saiu, deixou na mão e meteu o pau no YouTube aí. Mas enfim. Nossa, né, ficou puto, moleque. Puto, puto, puto. Ele veio criticar nós porque nós tínhamos mais de um milhão de inscritos. Eu falo uns caras lá com mais de um milhão de inscritos. O Paxelou quer fazer um churrasco todo dia. Meteu o pau no nós por nada. Não, parça, é sempre assim. Tem gente que faz isso mesmo. Que, ah, é porque o cara é rico. Ah, é porque o cara é famosinho. Parça, às vezes é só porque o cara é da hora. Às vezes é só porque o cara merece a parada. E o Rudin? Às vezes é só por isso. Né, mano? Quando alguém fala mal de alguém assim, eu fico muito pra trás, mano. Então, ele ficava muito puto porque o Rudin tem a pegada do churrasco, tá ligado? O Rudin é doido num churrasco, mano. Doido num churrasco, você vê. E ele ficava puto porque o Rudin fazia churrasco. Oxi, o Rudin é um churrasco. É, então. Não vai tomar coca. É. Coca, o bicho é tá porra, mano. Ele gosta de coca, né? Não acaba tomando tanta coca igual esse cara. O Rudin gosta de coca, rapaziada. Ele é o cara mais viciado em coca que eu já vi. Eu lembro uma época, muito antes da gente alugar a casa. Acho que você lembra disso aí, quando ele tinha saveiro. Ele fechou a saveira, assim. Eu nunca esqueço dessa cena, mano. De coca. Ele bebe muita coca, mano. Você chega na casa dele, assim, na geladeira, é coca rudo. É, mano, só coca. Ele não usa nada, cara. Ele não usa nada, não bebe nada. Mas o que ele toma de coca... Mano, então... É foda. Aí, saímos e tal, saímos na boa. Só que, tipo assim, o meu conteúdo é mais casal. Aí, teve rapaziada que, será que achou que foi por causa disso? Que você e o Diogo afastou? Não foi só por causa do conteúdo? Porque, assim, nós sabemos que foi por causa do conteúdo e tal. Mas o pessoal já achou que... Não, saiu da casa porque brigou, porque não sei o quê. Não teve treita, cara. Não teve. O Diogo falou isso aí também pra mim um milhão de vezes, mano. Ele fala bem de você pra caralho pra mim. Não tem treita. Não sei de onde o pessoal... Porque, tipo assim, eu não vou falar. Não sei de onde o pessoal tirou isso aí. Mas, assim... Porque até tem um sentido, né? Dá pé. É meio que faz sentido. Porra, mas desde o começo do canal, né? Tá junto. Só que, tipo assim, mesmo dentro da casa, o Diogo continuou com a moto e eu tava na pegada de casal já. Ali dentro. Só que o pessoal não percebeu. Tanto é que o meu conteúdo de casal é poucos que o Diogo aparecia. Tanto que os vídeos de moto de Diogo também não apareciam, mas a gente morava junto. Morava junto e já não gravava mais junto, praticamente. Já não tava gravando mais, porque não tava batendo o conteúdo. Eu já tava sem moto. Eu toquei a moto pelo jet. Entendi. O Diogo tá na moto e eu tava com a mina. E você gravando... É, entendi, entendi. Entendeu? Aí, tipo assim, o Diogo ainda tava tampando. Aí, de segunda a sexta, o Diogo tampando. De segunda a sexta, eu não via a minha mina. Aí, chegava o final de semana que dava pra gente fazer uma parada junto, eu tava com a minha mina. E, às vezes, por exemplo, os caras tá na outra pegada, os caras solteiros. Aí, já levam as minas em casa. Aí, já faz revoada. Mano, eu conheço o Diogo e o Rudine. Não. Os caras solteiros. O Rudine, mano. O Rudine, rapaziada, o que ele é viciado em coca, ele é viciado... Eu já falei isso pra ele, mano. É de igual. Teve uma vez que ele ficou bravo comigo e com o Diogo. Eu falo mesmo. Por quê? Que é verdade. Vamos lá. Ele ficou putaço comigo e com o Diogo. Ele é monstro. Porque eu e o Diogo, nós acontecem graça no Diogo. Eu tava na casa. Aí, eu tava lá. Aí, eu vim pra ele e falei assim. Tá, porra. Aí, o Diogo. Eu falei. Rudine, você gasta muito dinheiro com mina, parça. Muito. Usa essa... E ele tem... Mano, o Rudine é um bagulho que eu acho muito da hora. Ele falou direto. Ele tem uma cabeça pra pensar. Tem. Um raciocínio muito rápido. Pra ganhar dinheiro também, né? Você é louco. Muito rápido. Muito rápido. Pra trocadilho. É, velho. Pra piadinha. Muito rápido. E ele sem expressão nenhuma. Sem expressão nenhuma. Serião. Serião. Você engole rápido. Você engole rápido. É isso mesmo. Aí, teve uma vez que ele falou. Rudine, usa esse tempo que você gasta com mina, esse dinheiro, mano, pra fazer uma grana muito alta. Ixi, ele ficou bravo, ficou atacado. Sério? Ele falou. Mano, eu não me envolvo nos bagulho de vocês. Acho que foi a única vez que eu vi o Rudine bravo. Sério? Porque, mano, ele não fica bravo com nada. Não fica. Ele não fica bravo com nada. Não fica bravo com nada. Você pode discutir com ele. Você pode tá puto. Ele é passivo pra caralho, mano. É isso mesmo. Aí, ele falou, mano, eu não me envolvo nos seus bagulhos, vocês não me envolvem nos meus. Aí, o Diogo ficou mó sem graça e falou, não, é firmeza, demora. Foi a única vez, pai. Sério? A única vez. E é um mano que, tipo assim, eu falava pros mecs também. Eu falo, mano, tipo assim, eu não tenho rabo pra esses bagulho, tá ligado? Você precisava de qualquer coisa que o moleque você tinha. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se hoje você tá aqui, ó, passando um perrengue aqui, você perguntou pra ele ali. Mano, você pode fortalecer? Não tem erro. Às vezes, ele pode não ter. Ele vai correr atrás pra te fortalecer, tá ligado? Agora, por conta, tipo assim, na sequência que eu saí, passou dois meses e meio, quase três meses, eu me piquei. Ô, ô, rapaziada, você vai lá fora lá, sem vontade. Aí, passou uns dois meses e meio, acho que não chegou três meses, eu me piquei pra Londrina de novo, Calavínia. Aí, eu tinha pegado os Mini Cooper ainda, eu peguei o Mini Cooper fechado, passou um mês depois, eu peguei o Conversível. Aí, fiz a cirurgia do meu olho, aí veio a bomba do...